Abertura Bem pessoal, meu nome é Adriano de Mello, eu sou cardiologista e também motociclista, nós vamos ter um encontro em Ubajar, em que nós vamos realizar uma palestra sobre as doenças cardíacas, as principais manifestações, como é que a doença se manifesta, como é que ela ataca a pessoa, devagarinho, aos poucos, sem dar muito aviso. E aí, a palestra vai ser, desde o diagnóstico, aos exames complementares, ao tratamento, é importante que vocês participem, porque não é só andar de moto, a gente tem que andar de moto com responsabilidade. Então, as doenças que afetam o coração, elas podem causar acidentes, sim. Entendeu? Aguardo vocês no dia 1º de agosto, no hotel, com a palestra das cardiopatias e suas manifestações. Ok? Um abraço grande. E aí, Obrigado.